Quando você pensa em marketing digital, às vezes isso dá um certo nó na nossa cabeça. Porque a gente fala hoje em ferramentas, em automação, em análise, em estudo, em algoritmo, Google Ads, Instagram. E aí, o que fazer? Olha só, hoje, com tanta informação e atualidade que tem no mercado hoje, o marketing digital se tornou imprescindível para qualquer tipo de negócio. Independente se é um negócio pequeno ou um negócio grande. Mas pensar em marketing digital para o seu negócio é você colocar a sua carinha, o rosto da sua empresa, imprimir a sua logomarca nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Google, ou seja, em todos os aplicativos que tem essa possibilidade de você mostrar para o seu público, aumentar o engajamento para que você possa, de verdade, conseguir mais clientes. É muito fácil a gente falar sobre isso. É muito simples. Mas quando você pega para estudar sobre esses assuntos, você vê que é algo bem complexo. Não é impossível. Qualquer pessoa tem a capacidade de entender sobre isso, sobre entender sobre esse universo. Ainda mais que o marketing digital hoje, ele de verdade é... Não é um... Não, na verdade, eu acho que ele já se tornou a forma mais rápida e mais fácil, mais fácil, entre aspas, de você conseguir alcançar outros clientes. Que você consiga aumentar o número de vendas do seu serviço ou do seu produto. Só que, para que você possa, de verdade, conseguir isso, que não é uma forma muito simples e nem fácil, você precisa estudar. Não tem como hoje você pensar no marketing digital se você não estudar. Você tem que entender, primeiramente, sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, entender muito bem sobre o seu produto e para quem será esse produto ou serviço. Quem é o seu público-alvo? Qual é a sua persona? Como que você vai desenhar um negócio que, muitas das vezes, ele pode estar de forma tradicional e levar esse para o mundo digital? Como é que você vai desenhar isso? Será que serão dois cenários totalmente diferentes? Ou existe o mesmo cenário? Será que você precisa ter estratégias totalmente diferentes quando você está no online para o offline, vamos dizer assim? Ou seja, o marketing digital hoje, de verdade, ele é, sim, a porta de entrada para você conquistar novos clientes. Só que, você tem que entender um pouco sobre as ferramentas que a gente tem hoje. Você tem que entender um pouquinho sobre as campanhas. Muitos e muitos empresários, quando eu comecei falando lá no inicio que ele é, sim, todo mundo tem a possibilidade de aprender, mas dependendo, é muito interessante você buscar alguém que já sabe fazer isso, que pode te ajudar com mais facilidade você escalar o seu negócio. Mas você pode estudar. E hoje tem plataformas, hoje tem sistemas, hoje tem cursos ensinando até de forma gratuitamente. Claro, toda essa questão do gratuito, ele vai até um certo limite, mas para quem não tem conhecimento nenhum, é muito interessante você estudar muito sobre o seu negócio. Recentemente, eu conheci uma pessoa, aleatoriamente no Instagram, ela abriu uma caixinha de perguntas. E eu vi que as respostas dela tinham tanto embasamento que eu falei assim, gente, isso pode se tornar um produto digital. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem muito conteúdo. Você sabe muito bem falar sobre um determinado assunto. Você entende muito bem o seu produto que você quer vender, só que você compilar toda essa estratégia e utilizar as ferramentas que a gente tem hoje, Facebook, Google, Ads, não é fácil, não é simples, mas não é impossível. Para você ter um pouquinho de ideia em relação a todo esse contexto hoje, Aqui na Tacos, a gente tem sim um departamento de marketing, mas toda a estratégia é desenhada pelo Anderson. O Anderson, para quem não sabe, é o CEO da Tacos. Mas por que eu estou dando o exemplo da própria Tacos que eu faço parte dela hoje? Porque a gente testa, a gente desenha uma estratégia, a gente entende as ferramentas, a gente aplica isso, testa e depois valida. E frequentemente, toda, não toda, mas uma parte dessa estratégia é mudada. Por que? Você tem que entender para quem, seu público, idade, sexo, qual cidade você quer atingir. Porque às vezes você não consegue vender para o Brasil todo. Às vezes você não consegue entregar para todos os lugares. Às vezes você quer uma coisa só regional. Às vezes você quer uma coisa só dentro do seu bairro. Às vezes você quer fortalecer só a sua marca na sua cidade. E muitas e muitas pessoas ficam pensando em coisas muito grandiosas. Não está errado em pensar em coisas muito grandiosas. Mas às vezes você não está fazendo o arroz com feijão. O beabá. Por que? Para você alcançar grandes números, alcançar grandes vendas, aumentar o seu engajamento, você tem que começar pequeno. Os grandes empreendedores hoje do mercado digital, vamos dizer assim, começaram pequeno. Claro. Às vezes ele encontrou a pessoa certa, encontrou a estratégia certa, ou está falando de algum produto ou algum serviço que ainda ninguém falou. Aí sim, a chance e a possibilidade de entrega desse produto é maior. Mas a concorrência está aí. A maioria das empresas vem buscando todos os dias conseguir um destaque nas redes sociais. Um destaque na primeira página do Google. Mas para isso tem que ter uma estratégia de negócio em relação a isso. Você tem que entender todo o seu negócio para quem você quer vender, para você desenhar a sua estratégia. E não quer dizer que a estratégia que você está fazendo, ela está correta. Ou, naquele momento, não está de acordo com aquilo que você quer fazer. E um outro ponto muito importante, que tem que tomar cuidado também, juntamente com as ferramentas, aquilo que você oferece e aquilo que você entrega. Hoje é tudo muito fácil. Pense você como um consumidor, como que você gostaria de estar recebendo aquele produto. Você tem um serviço, você tem um produto e você quer entregar aquilo ali. Aí, se coloque atrás, inverta os papéis. Você quer aquele serviço ou aquele produto. Como que você gostaria de receber isso? É interessante até fazer uma pequena pesquisa entre os colaboradores que estão aí no seu negócio ou os seus amigos, os seus colegas, para você começar a entender como que você pode, através de estratégias e conhecimento das ferramentas, chegar aonde você quer chegar. O marketing digital, ele está aí. Ele não é o futuro, não. Ele é o presente. E algumas coisas do marketing digital já se tornou até passado, porque todos os dias tem alguma coisa nova. Todos os dias, todos os dias, modo de falar, com frequência, o algoritmo que faz a entrega dos conteúdos, que faz a entrega da venda dos seus produtos, é modificado, porque existe uma velocidade das informações e da entrada de novos clientes, na entrada de novos produtos, na entrada de novos serviços, que faz com que tudo fique muito mais dinâmico do que o normal. Com certeza, se a gente voltar aí 3, 4, 5 anos atrás, a gente viu grandes pessoas conseguindo estartar o seu negócio com maior facilidade. Hoje já não é tão fácil assim mais. Muitas empresas, muitos negócios, estavam nadando no oceano azul, porque não tinha ninguém falando sobre aquilo, não tinha ninguém vendendo aquele produto, ou até tinha, mas não tinha conhecimento das estratégias do marketing digital para alcançar o seu determinado cliente que você tanto almeja. Então, às vezes, muitas pessoas têm uma concepção talvez errada que a quantidade de seguidores, por exemplo, do Instagram, é o mais ideal para o seu negócio. Será que é? É quantidade ou qualidade? Será que você não tem que chegar especificamente naquele público? Olha só, por que eu estou falando sobre isso? A TACOS, vou falar de novo da TACOS. A TACOS no Instagram, por exemplo. Nós estamos falando de um assunto de contabilidade. Tudo bem, falamos de contabilidade, negócios, plataformas, ferramentas, a gente tem uns podcasts, mas a gente acerta aquele público que precisa ser acertado, vamos dizer assim. A gente vai diretamente aonde a gente quer chegar. Mas, para isso, todos os dias, todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, ou mensal, a estratégia é verificada, analisada e identificada se precisa ou não fazer uma pequena adaptação em toda a estratégia do marketing digital. Pessoal, o marketing digital está para todos. E você pode ter a estratégia utilizando o marketing digital para o seu negócio. Independente se você é pequeno, independente se você é grande. Todo mundo tem que ter uma figura, uma postura no marketing digital, em todas as redes sociais, ou seja, na internet. Eu não estou falando só na internet também, não. Porque, às vezes, você precisa ter uma estratégia online e uma estratégia offline. Porque, na somatória dos fatores, você consegue alcançar aquilo que você quer alcançar. Espero que tenham gostado sobre essas informações que a gente acabou de falar sobre o marketing digital para alavancar os seus negócios. E, de verdade, estude. Estude muito. Corra atrás das informações. Que isso, sim, vai fazer total diferença para o seu negócio. E, detalhe, não tenha medo de errar, não. Porque é através dos erros que a gente vai acertar lá na frente. Não tem aquele ditado? Faça de um limão uma limonada. Sabe por quê? Porque aí, sim, vai ser, talvez, aquele limão amargo que você vai conseguir adoçar no futuro e conquistar algo que seja muito interessante para o seu negócio. Então, é isso que eu queria compartilhar com você um pouquinho essa informação hoje. Espero que tenha gostado. E, depois, a gente volta aqui para que a gente possa, de verdade, falar um pouquinho mais sobre as estratégias que vão fazer diferença para o seu negócio no mercado digital.